Pessoal, vocês pediram muito pra eu trazer promoções de televisão, jogos de cama, armário de cozinha, geladeira, fogão e muito mais. Por isso que eu, o caçador de ofertas do YouTube, achei esses produtos nas lojas americanas. E assiste até o final que de repente o produto que você está esperando pode estar agora nesse vídeo. Então aproveita e já deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve logo no canal pra fazer parte aqui da nossa comunidade que adora descontos. Agora partiu ofertas! A gente começa, pessoal, com essa linda batedeira planetária da Oster de 12 velocidades e o bol é todo em inox. Olha que perfeito! 4 litros de capacidade no bol por R$ 499,99 e até 8 vezes de R$ 62,49. Mas calma que daqui a pouco tem essa outra batedeira aqui da Filco por menos de R$ 200,00. Muito legal também essa escova rotativa da Mondial. Ela é 5 em 1, com tecnologia Ceramic Ion. Ela seca, alisa, modela. Cabe perfeitamente qualquer bolsa, gente, por R$ 284,90 e até 5 vezes de R$ 56,98. Olha esse primeiro jogo de cama aqui do vídeo. Ainda vai ter muito mais até o final. Esse é o jogo de cama lençol tamanho Queen, pessoal, com 4 peças, que é justamente essa coxa que está com essa estampa de flores linda. Vai também um lençol de elástico, duas fronhas por R$ 89,91 à vista. Parcelando sai por R$ 99,90, aumenta só R$ 10,00 e sai por R$ 99,90. Daqui a pouco a gente também vai ver esse outro lindo jogo de cama, todo no estilo de peixes. E também esse aqui que está deslumbrante, muito lindo, ainda aqui no vídeo já já. Primeira oferta também de Smart TV. Lembrando, pessoal, que se você não encontrar esses produtos nas lojas, eu vou deixar os links aqui na descrição ou também nos comentários fixados, caso vocês queiram pesquisar no site, tá bom? Essa Smart TV Full HD, 43 polegadas da LG, hein? Boa marca LG, acesso ao Wi-Fi, acesso à internet, Bluetooth, por R$ 1.904,00, para quem pagar a vista. Parcelando, sai por R$ 2.240,00. Daqui a pouco tem essa belíssima TV de 55 polegadas 4K da Samsung. Encontrei, pessoal, geladeira refrigerador da Brastemp. Ela é duplex, frost-free, tem 375 litros de espaço, modelo que muita gente deseja. Ela está por R$ 2.699,89 à vista. Parcelando, ela sai por R$ 2.934,65. Daqui a pouco tem esse perfeito jogo de panelas da Tramontina, todo em aço inox. Muito lindo. Olha só que boa oferta desse ventilador de mesa da Fioco, pessoal. É o modelo Mega Turbo. Bastante vento aqui. A hélice tem 40 centímetros e 6 pás. Por um bom valor à vista, por R$ 149,90. Parcelando, também sai por um bom valor. R$ 176,20 em até quatro vezes, de R$ 44,05. Temos também o primeiro armário de cozinha aqui do vídeo, pessoal. Olha que lindo ficou esse armário, gente. Com três gavetas, as portas com vidro reflecta. Ficou muito lindo. Esse balcão com três gavetas ficou um charme. Olha só os puxadores. Muito lindo por R$ 1.579,98. Pode pagar em até cinco vezes, de R$ 56,98. Caso você prefira um armário menor e bem mais barato, tem essa outra opção que também ficou um charme todo aí na cor azul. Olha só que legal, né? Ele é o armário cozinha Kit Duda, com duas portas de correr lá na parte de cima, tá vendo? Muito legal, bem compacto, perfeito aí pra quem já tem uma cozinha, mas tá precisando de mais espaço pra guardar mais louças. Ele é vista por R$ 231,90. Parcelando, sai por R$ 252,08. Daqui a pouco tem mais armário de cozinha ainda aqui no vídeo. Pessoal, tá muito bom o preço desse jogo de sofás, dois e três lugares. Mas antes, não esquece de curtir aqui o vídeo. E gente, deixa aí nos comentários de qual estado do Brasil que você tá falando, pra eu saber em quais estados meus vídeos estão chegando, tá bom? Tô curioso pra saber. E bom, gente, ficou realmente muito legal esse jogo de sofás de dois e três lugares. As duas peças estão lindas e, aparentemente, eles são bem confortáveis, por R$ 749,00 até oito vezes, de R$ 93,00 e R$ 62,00. Ainda tem mais sofá ainda aqui no vídeo, fica aí pra conferir. Mais um jogo de cama belíssimo, pessoal, também por um ótimo valor. É bem semelhante ao jogo que a gente acabou de ver. Esse é o jogo de cama lençol tamanho Queen. Também são quatro peças, com essa coxa aí, com essa estampa que tá linda, um lençol de elástico e duas fronhas. Ele é anti-alérgico, 150 fios, por R$ 89,91 à vista, o mesmo valor do jogo anterior. Parcelando, aumentam só R$ 10,00, olha só, e sai por R$ 99,90, podendo ser em até R$ 5,19,98. Aparelho de jantar, pra quem não tá podendo gastar muito, pessoal, esse tá bem barato, ele é bem básico, mas é muito lindo ao mesmo tempo. Ele tem oito peças de vidro cristal, vão aí os pratos e os copos, por R$ 44,99, pode pagar em até duas vezes, de R$ 22,49. Daqui a pouco tem esse lindo jogo de três peças de porcelana para chá e café, tá perfeito. Olha só que oferta linda essa cama de casal, pessoal, na cor amêndoa com branco, Olha essa cabeceira como ficou delicada e perfeita, gente. Por um bom valor, tá? Por R$ 345,60, pra quem pagar a vista. Parcelando, sai por R$ 384,00 e até R$ 7,00, de R$ 54,85. Lindo e perfeito ficou esse gabinete para banheiro. Gente, são três peças. Vai esse gabinete aí da parte de baixo, que tem uma porta, duas portas, na verdade, e quatro nichos, tá lindo. Vai também a pia, essa cuba aí de pia, vai também no formato quadrado. E também a espelheira, que vai ali em cima, já com o espelho. Todas essas peças, 100% em MDF, muito legal, porque é muita qualidade. Por R$ 653,90 à vista, parcelando, sai por R$ 688,32. Olha só que útil e muito funcional, foi uma dica dos comentários. Então, se você quer ver produtos aqui nos próximos vídeos, não esquece, deixa aí nos comentários quais produtos vocês querem ver. É móvel? É cama? É jogo de cama? É eletrodoméstico? Pode comentar, que aí eu vou ler e vou pesquisar, tá bom? Esse cesto desmontável para roupas com tampa, é muito legal, porque ele é facilmente desmontável. Você guarda ali em qualquer lugar, ele fica bem fininho, tá por R$ 79,99. Pode pagar em até quatro vezes, de R$ 19,99. Muito legal também esse kit de potes de mantimentos herméticos. São três unidades, vai com trava de vedação, pessoal. Perfeito para você guardar aí seus mantimentos. Pode ir para a geladeira por R$ 79,99 também, até quatro vezes, de R$ 19,99 as três peças. Olha que perfeição ficou essa caçarola Power Taste, pessoal, da La Cuisine, a marca da própria loja americanas. Ela vai com revestimento cerâmico, também com tampa de vidro e tá linda, gente! Por R$ 229,99, pode pagar em até oito vezes, de R$ 28,74. Ficou realmente belíssimo! Mais um kit cobre-leito, gente, mais um jogo de cama, dessa vez, tá muito lindo, e ele é tamanho casal Super King, pessoal, bastante grande. É a linha Charme, vai com esse edredom aí que a gente tá vendo, que vai com babados em toda a lateral, tá vendo? Que simula a saia para a cama box. Além disso, vão também duas fronhas, por R$ 237,40, tá lindo, 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 à vista. Parcelando sai por R$ 249,90. Pra quem preferir, tem esse outro aqui na versão branca. Dessa vez, são sete peças, pessoal, olha só os detalhes aí estampados na colcha, que na verdade são bordados. Vai com esse edredom, fronhas, almofadas, porta almofadas, muito lindo, por R$ 202,30. Pra quem pagar a vista, o parcelando sai por R$ 219,90. E daqui a pouco tem mais jogo de cama aqui no vídeo, é um mais lindo do que o outro. E tem também daqui a pouco esse buffet aparador, que tá perfeito, gente, com três portas. Olha que legal, pessoal, essa fruteira de chão de três andares, vai com tampo de madeira, ela é toda preta e vai com rodinhas, pessoal, o que é muito importante pra gente mudar aí de local, né, com mais facilidade. Ela tá muito perfeita por R$ 152,99 à vista, parcelando, sai por R$ 179,99. Fascinante, gente, olha o estilo desse aparelho de jantar da marca Oxford, é o modelo Mandala azul. São fitpeças, essa xícara nesse azul claro ficou muito delicada, né? Por R$ 229,41 pra quem pagar a vista, parcelando, sai por R$ 269,90, perfeito. Pra quem tá pesquisando por ofertas de panela, gente, esse é o conjunto ideal, porque ele é completo. Nem é muito grande, nem é muito pequeno. Ele vai completo porque tem ali as panelas que a gente precisa, frigideira, bule e utensílios. São oito peças, todas antiaderentes, por R$ 167,19 à vista, parcelando sai por R$ 189,99. Mais um item que eu gosto muito, pessoal, é um kit de 10 potes herméticos, muito lindos, veja aí. Eles servem pra porta-mantimentos, são formato retangular, vai com trava e vedação em silicone. Não vaza de jeito nenhum, pessoal. Eles são empilháveis, pode guardar um em cima do outro. Por R$ 249,99, pode pagar em até oito vezes, de R$ 31,24. Gente, lindo, lindo, lindo esse cooktop da Itatiaia, uma excelente marca. Ele é o modelo essencial de cinco bocas, com essa mesa de vidro. Que requinte que ficou essa peça, né? Além disso, ele é bivolt, ou seja, pode comprar de qualquer lugar do Brasil, que ele vai funcionar em qualquer voltagem. E eu já te pergunto, você já deixou seu like aqui no vídeo? Não? Então não esquece, hein? Curte o vídeo, que aí eu vou trazer mais e mais produtos aqui no canal em ofertas. Gente, a vista de Itatiaia por R$ 399,50, parcelando, sai por R$ 443,90. Mais um jogo de lençol. Esse aqui deu muita vontade de ter. Olha só o clima que ele deixa bem calmo, né? No nosso quarto, todo de peixe aí do oceano. 180 fios, quatro peças, que é essa coxa de cima, um lençol de elástico e duas fronhas. Da casa em conforto, por R$ 279,99 e até oito vezes, de R$ 34,99. Mais um conjunto de xícara e chá com pires, pessoal. Olha só que delicadeza, que lindo aí. Já pensou, servir uma visita com esse jogo de xícara vai ficar muito legal. É o tema floral azul e branco da Oxford, excelente marca. Por R$ 135,06, pode pagar esse valor em até seis vezes. De R$ 22,51, ficou simplesmente perfeito. Aqui está o jogo de panelas da Tramontina, que tá sensacional. Gente, olha só esse estilo. Elas são de aço inox com acabamento de efeito amadeirado. Os pegadores aí e os puxadores, todo no estilo de madeira, tá vendo? Além disso, vão as quatro peças e mais um pegador de massas. Por R$ 586,40 à vista, parcelando, sai por R$ 689,90. Mais um jogo de xícara. Dessa vez, são aquelas xícaras com efeito vidro duplo ou parede dupla. Dá esse efeito muito legal, né? Parece que são duas xícaras, uma dentro da outra. São duas unidades de 250 ml, fica muito legal. Servir aí um chá ou um café, por R$ 78,90. Pode pagar em até três vezes, de R$ 26,30. Tá aqui, pessoal, a batedeira planetária da Filco, também é um modelo turbo, também com 12 velocidades, com um balde de 4 litros. Gente, é muito semelhante à batedeira que eu acabei de mostrar da marca Oster. A única diferença é que aqui é todo no modelo preto. Por R$ 199,99, um excelente valor. Pode pagar em até oito vezes. De R$ 24,99. Meu Deus, pessoal, ficou perfeito esse micro-ondas, né? Tá muito lindo esse modelo, é todo cinza, com a frente espelhada, a porta é toda espelhada, um design muito sofisticado da Toshiba, e tem 27 litros de espaço, é bem grande. Por R$ 510,40, para quem pagar à vista, um excelente valor. Parcelando, sai também por um bom preço, R$ 580. Lustre pendente em cristal acrílico para quarto ou para sala. Na verdade, você pode colocar em qualquer lugar, porque ele vai ficar perfeito em qualquer lugar. Esse aqui já vai com lâmpada, por R$ 100,00 para quem pagar à vista. Parcelando, aumenta R$ 9,00 e sai por R$ 109,00, podendo pagar em até R$ 5,00 de R$ 21,80. Mais um jogo americano que vocês gostaram muito no último vídeo que eu mostrei. Esse aqui também tá lindo, todo no estilo de folha, com flores. São seis peças, em tecido linhão. Você pode usar como toalhinha de bandeja, como centro de mesa. Gente, perfeito, perfeito, por apenas R$ 32,90 as seis peças. Agora, pessoal, imagina servir o seu lanche da tarde ou chá com essas três peças que são em porcelana, tá? Não é em cerâmica, é em porcelana. Olha a delicadeza desse conjunto, pessoal. Esse bule com essa tampinha ficou perfeito. Por R$ 244,70, pode pagar em até oito vezes. De R$ 30,58, lembrando que são essas três peças na cor de rosa aí, que a gente tá vendo no centro da imagem. Bife é aparador que vocês pediram muito nos comentários, por isso eu tô sempre lendo os comentários e pesquisando por tudo que vocês estão deixando aí nos comentários. Comenta aí quais produtos vocês querem ver. Esse aqui tem três portas, prateleiras, o estilo ripado tá perfeito nessa cor de off-right, gente. Olha só quanto espaço por dentro pra você guardar louças, roupas de cama por R$ 469,90. Pode pagar em até oito vezes, de R$ 58,73. Agora, se preferir, tem esse aqui também que tá belíssimo. Olha o estilo retrô, olha os puxadores, que delicados, pessoal. Também tem ali o estilo ripado, tá vendo? Que são essas listras nas portas. Ele tá lindo, 100% em MDF, o que fica melhor ainda porque é mais qualidade da madeira, né? Gente, por R$ 480,51 pra quem pagar a vista, parcelando, sai por R$ 533,91. Um mais lindo e perfeito do que o outro. Mais uma Smart TV. Gente, dessa vez é uma 4K Ultra HD da Samsung, 55 polegadas. Ela tem a tela sem limites, é muito fina essa TV e perfeita porque é da Samsung. Por R$ 2.928,57 à vista, parcelando, ela sai por R$ 3.149. Olha só, mais um kit de cozinha. É um armário mais compacto, ele é uma peça única, nem precisa furar a parede quando for montar. Vários espaços ali por dentro, tem um balcão pra colocar ali, olha só, a batedeira, ou uma cafeteira. Muito lindo. Por R$ 646,88, pode pagar em até 8 vezes, de R$ 80,86. Pra quem preferir um armário de cozinha maior, tem esse outro que também tá belíssimo, gente. Olha que linda ficou essa cozinha. Com armários aéreos ali, com vidro reflector, porção 11 portas no total. Pessoal, por R$ 1.033,20, pra quem pagar a vista, parcelando, sai por R$ 1.148,00 e até 8,00, de R$ 143,50. Olha que luxuoso ficou esse modelo de fogão, pessoal. É o fogão Master Glass Top Control com mesa de vidro, ele é automático, todo em inox e é bivolt. Pode usar em qualquer voltagem do Brasil, com 4 bocas, tá lindo, lindo, lindo. Por R$ 1.298,90, pode pagar em até 8,00, de R$ 162,36. Mais um lindo sofá de três lugares, Mônaco, todo com tecido veludo, gente. Dois metros de comprimento de um braço até outro, da marca Quero Conforto, por R$ 855,50 à vista. Parcelando, ele sai por R$ 929,90. Agora, pessoal, você pode clicar em um desses dois vídeos aí na sua tela e continuar conferindo as ofertas, preços, pesquisas de ofertas. Não perde tempo e eu espero vocês nos próximos vídeos, tá bom? Grande abraço, pessoal, e tchau!